Testa-feira já chegou e hoje é dia de maldade Chama as amigas no WhatsApp e fala que é dia de pai Onde o fevo come solto e as piranha se diverte Se diverte, se diverte Do lado nós busca bala, do outro nós go pro ré Peraí, 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 peraí Parou, parou, parou Segura a mena Onde é o baile hoje, gato? 17? DJ menor, PR, solta e o grave já estremece Desce, desce, no baile da 17 Desce, desce, no baile da 17 Desce, desce, no baile da 17 Chapada de bala, love, no outro dia já esquece Desce, desce, no baile da 17 Desce, 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 no baile da 17 No baile da zona sul, elas vem desse legal Desce, desce, douradinha, sobe, sobe, douradinha Desce, desce, douradinha, sobe, sobe Coloca o beat vovente aí Sobe, sobe, douradinha Desce, desce, douradinha 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 Sobe, sobe Tu conhece DJ Menor, mas eu sou o menor do Parque Regina, tá ligado? Testa feira já chegou e hoje é dia de maldade Chama as amigas no WhatsApp e fala que é dia de paz Onde o fervo come solto e as piranha se divertem Se diverte, se diverte Do lado nós busca bala, do outro nós go pro ré Peraí, 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 peraí Parou, 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 segura a menor Onde é o baile hoje, gato? 17? DJ Menor, PR, solta e o grave já estremece Desce, desce, no baile da 17 Desce, desce, no baile da 17 Desce, desce, no baile da 17 Chapada de bala, love, no outro dia já esquece Desce, desce, no baile da 17 Desce, desce, no baile da 17 No baile da zona sul, elas vêm desse legal Desce, desce, douradinha Sobe, 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 douradinha Desce, desce, douradinha Sobe, sobe Coloca o beat vovente Sobe, sobe, douradinha Desce, desce, douradinha 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 Sobe, sobe Tu conhece o DJ Menor, mas eu sou o menor do Parque Regina